Várias situações que são casos de pensão e outras várias que são casos de demissão. E na contagem regressiva para realizar diversos concursos públicos, os concurseiros têm lotado as salas de aula. Tudo de olho na preparação ideal para a realização do sonho do emprego público. Lorena é exemplo disso. Há mais de dois anos vem investindo nos preparatórios porque sabe da importância do foco em todo esse processo. A opção por buscar estudar por concursos veio de uma vontade que eu tenho de alcançar a estabilidade. Uma estabilidade no âmbito remuneratório que é uma coisa que a iniciativa privada atualmente não oferece. Ainda mais nos tempos de crise que nós vivemos atualmente. A prática, a vivência de fazer provas acaba deixando você mais preparado para enfrentar os certames que vão surgindo. Então, o fato de ter começado a fazer prova muito cedo, eu posso afirmar que hoje eu faço provas com mais segurança. E apesar da crise econômica que atinge o país causando esse cenário de instabilidade, os concursos públicos se tornam uma opção essencial para quem deseja mudar esse quadro. Mas para isso, é preciso a adoção de medidas especiais. O ideal é você se preparar com antecedência. Você pegar aquelas disciplinas daquele concurso que você quer estudar, aquela área de formação ou a área de concorrência do concurso, estudar aquelas disciplinas com antecedência é o ideal. Tendo em vista que, às vezes, o edital sai com 45 dias para a prova, isso pode não ser suficiente para uma boa preparação. E à frente da turma focada nos cursinhos, o professor é bem claro quanto ao sucesso. Sempre lembrando que é preciso dedicação e foco. Por isso, dá dicas importantes aos concurseiros. Fazer concurso, botar a cara a tapa, como a gente diz, até para você testar como está o seu nível de concurseiro na sala de aula e ir fazendo a prova do concurso, você testar os seus níveis e ali começar uma preparação. Você definir primeiro a área, porque existem várias áreas de concurso, área policial, área jurídica, área administrativa, tribunais, você definir um foco. E a partir dali, encarar uma preparação, procurar se preparar com antecedência, eu acho que essa aí é a melhor dica.